Uma banda famosa pela trajetória que foi interrompida no auge do sucesso, revolucionou o rock nacional e cativou pais e filhos. Já são 27 anos sem os Mamonas Assassinas. O grupo sofreu um trágico acidente no dia 2 de março de 1996. Vamos falar disso porque o Domingo Espetacular ouviu a família do vocalista Dinho e também encontrou a musa do único clipe gravado até hoje pela banda Pela primeira vez, a Chuchuzinho, da música Pelados em Santos, mostrou uma lembrança preciosa daquele dia da gravação. É o que eles deixaram. Alegria. Hoje, depois de quase 27 anos, a lembrança que eu tenho dele é só positivo. Eles nasceram e cresceram aqui em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. E a cidade tem tanto orgulho dos filhos ilustres que essa praça foi batizada com o nome da banda. Olha só a logomarca deles. E a gente escolheu esse lugar como marco zero pra começar a contar a história dos Mamonas Assassinas. Vem comigo pra Brasília Amarela, que é um dos grandes símbolos da banda, pra gente voltar lá na década de 90 e percorrer a trajetória desses meninos de Guarulhos. Vamos lá? Ops! Na verdade, a gente vai de ré no tempo. O ano era 1995, quando os cinco garotos da banda de rock alternativo Utopia decidiram inovar. Você que está em sua casa, pode vir aqui. Tá vendo aqui? Mostra aqui. Não tem o disco da banda Utopia. Eles pensavam muito na natureza da música, essa da composição. Eles pensaram em fazer uma coisa fora do óbvio, mas pensando na facilidade, cantando historinhas, sabe? Fazendo rimas. Menemes e Dinho. Dinho, o vocalista, era o líder da banda, mas na verdade foi um dos últimos a chegar. Sérgio Reoli na bateria e Bento Rinoto na guitarra foram os fundadores. Depois veio Samuel Reoli, no baixo. Dinho foi quem trouxe o último integrante, Júlio Rasek, tecladista. Do dia pra noite, os rapazes de Guarulhos ganharam os corações do Brasil. E conseguiram colocar na boca da galera todas as 14 músicas do único álbum lançado. O maior sucesso até hoje é a música Pelados em Santos. Mina, seus cabelos é da hora, seu copão violão. Nereide tem boas lembranças do dia que passou ao lado dos meninos pra gravar o único clipe da banda. Olha ela, como a mina da hora. Não, chuchu, chuchu. Quando eu cheguei no estúdio, que aí eu fui conhecer a letra da música, porque até então eu não sabia qual era a música. E fiquei assim, apaixonada, né? Eles eram pura alegria. E era muito bom estar do lado deles. O orçamento do clipe era pequeno. O vestido foi emprestado, a piteira fui eu que acabei comprando. No dia da gravação, a atriz levou a máquina fotográfica analógica que usava na época. E aí eles pegaram a minha câmera, sem eu saber, e começaram a fazer várias fotos. Eu não vi. E o Samuel me ligava e falava assim, Nereide, você já revelou essas fotos? A surpresa veio no dia da revelação. A hora que eu chego pra pegar as fotos, tá uma multidão. Falei, nossa, o que será que aconteceu? As fotos passando. E o pessoal rindo, e eu não sabia que eram as minhas fotos. A selfie ainda nem existia naquela época, e eles fizeram uma. A hora que eu pego as fotos, eu falo, eu não acredito que eles fizeram isso. E no final de todas, tinha essa foto. É, te peguei. Tanto quanto mais pulou. Esse jeito brincalhão, os meninos levavam aonde iam. Dinho parecia ter nascido assim. Sempre alegre. Pra ele não tinha um momento triste. Às vezes eu estava séria dentro de casa, e ele já começava com brincadeira. Eu falava pra ele, as suas músicas são muito feias, viu? Suas músicas é muito de pular. Ele falava assim, eu preciso saber no show como o pessoal pula. Oito meses de sucesso, até um acidente aéreo tirar a vida da banda mais carismática da década de 90. Estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas. A morte prematura, no auge da curta carreira, deixou o país inteiro em luto. Eu não perdi um Mamonas, eu perdi um filho, convivia com todos. Então, foi assim uma perda, como diz, irreparável para os pais e para a nação. Quando os meninos dos Mamonas Assassinas morreram, eu tinha 11 anos e sabia cantar absolutamente todas as músicas do disco deles. E agora, eu que era fã, estou aqui diante de uma relíquia. Essa pasta que a família do Dinho guardou com várias lembranças. Tem até boletim de escola dele. Não ia muito bem, não. Aqui, essa aqui, é a composição original da música Jumento Celestino. Vocês lembram qual que é? Eu lembro, ó. Estava ruim lá na Bahia, profissão de boia fria, trabalhando noite e dia, não era isso que eu queria. E o que mais me divertiu, aqui nessa pasta, é que o Dinho não sabia falar inglês, mas ele cantava em inglês. E aí, a gente achou transcrições de letras, de músicas em inglês que ele fez. Olha isso aqui. Essa é Shiny Happy People. Olha como é que ele escrevia. Exatamente como a gente fala, Shiny Happy People. A Ana Paula, irmã do tecladista Júlio, contou para o Domingo Espetacular, em 2015, que a ideia de colocar o inglês na boca do Dinho, dessa forma, foi do irmão dela. Então, minha irmã falou, bom, o jeito é a portuguesar essa letra e fazer o Dinho cantar. O que, na verdade, para qualquer um olhando assim, vai achar muito mais difícil do que tentar ler em inglês. Mas que para o Dinho funcionava muito bem. 27 anos depois, a voz dos Mamonas Assassinas se mantém viva. Todo mês, as músicas da banda são ouvidas mais de um milhão de vezes. Hoje, o nosso alcance em média é um milhão e 86 mil pessoas ouvem Mamonas. A Brasília Amarela segue chamando a atenção por onde passa. Eu vi a Brasília, fui tirar foto, né? Eu instalei o podcast. Esta banda cover dos Mamonas diz ter feito 90 shows só no ano passado. Mamonas foi um fenômeno brasileiro. Beto, o vocalista, começou a banda cover em 1995. Já tentou parar, mas disse que não consegue. Eu estou com 51 anos. Eu falo, pô, já estou velho. Já estou ficando meio barrigudinho. As rugas estão aparecendo. Mas toda vez que eu falo que vou parar, o pessoal começa a ligar, começa a mandar mensagem. É mesmo. E começa a aparecer show. E a história meteórica dos Meninos de Guarulhos agora vai para as telas. Pequenas e grandes. O ator Rui Brissac interpreta o Dinho numa série produzida pela Record TV em parceria com a Sony e a Total Filmes. Você vai assistir aqui, na tela da Record. Você teve que fazer um trabalho de caracterização com algum tipo de procedimento para chegar no personagem? Ou é assim mesmo, a semelhança real? Não, eu sou assim mesmo. De nascença. A minha semelhança é assim, de nascença, a gente não precisou fazer nada. O único retoque foi a sobrancelha, porque a minha sobrancelha era um pouquinho mais arcada que a dele, a dele era um pouco mais reta. Os outros integrantes da banda são interpretados por Robson Lima, Adriano Tunis, Renner Freitas e Beto Rinotto, sobrinho do guitarrista Bento. Como é que é fazer o seu tio? É difícil, mas tentando encontrar o que eu posso fazer para ficar parecido, mas também trazer um pouco de mim. Uma vez o Dinho virou para mim e falou assim, eu não imaginava que a gente fosse fazer tanto sucesso com as crianças, que não era uma música para crianças. E no fim, as crianças, os adolescentes, a família toda abraçou o grupo. É, inclusive quem ainda nem estava aqui naquela época. Nossa, cara, que incrível! Nossa, cara, que incrível!